A menina das cavernas, gente! E agora, Toninho, como é que a menina das cavernas fala? Batom ou um óculos de realidade virtual? O óculos de realidade virtual, ela vai ficar doida e vai cair! Também acho, ela vai ficar tontona, vamos tentar? Vamos! Então vamos ver! Ah lá, ela gostou! O que será que deve estar passando, hein? Divirta-se! Uhul!